Bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, mais um protesto, viu, e dessa vez travando um dos terminais de ônibus mais importantes de São Paulo, que é o Terminal Dom Pedro II, ali na região central, né, na região da Avenida do Estado. Ali tem ônibus pra todo canto da cidade, né, inclusive um número muito grande de linhas que atende a zona leste da capital, né, ônibus que chegam ali da região da Radial Leste. A gente recebeu algumas imagens que ouvintes nossos mandaram pra cá, mostrando que pelo menos dois ônibus foram usados pra travar a saída do terminal. Eles foram colocados atravessados ali na pista, e aí os ônibus que estão lá dentro não saem, e os que estão do lado de fora não conseguem entrar, o que, claro, acaba atrasando bastante a viagem dos passageiros que estão por ali, fazendo aquilo que a gente já viu fazer em outros dias, né, descerem a pé, tentarem outras alternativas, ali tem o metrô, né, então os passageiros estão tentando essa alternativa também. Hoje, a manifestação, pelo que a gente vê, é a participação do sindicato, dos cobradores e motoristas. Não que nos outros dias não tivesse, mas eles negavam. Hoje eles estão lá com alto-falantes, placas, carros de centrais sindicais, pedindo o pagamento da PLR, que, segundo eles, está atrasada. Ontem, o sindicato das empresas que representa, aliás, o sindicato que representa as empresas de transporte de São Paulo, disse que essa negociação não está encerrada, que está em andamento, e, inclusive, repudiou os atos de vandalismo que foram cometidos contra pelo menos sete ônibus na cidade de São Paulo. Então, a negociação está em andamento pro pagamento de tudo aquilo que esses trabalhadores dizem que têm direito. Mas, até agora, os valores não foram creditados a eles. Mas, mais uma vez, a população enfrentando problemas aí na região central. Só pra fechar, da cena, ontem foram sete ônibus que foram vandalizados, tiveram correias rasgadas, pneus furados, e foram tirados de circulação. A gente levantou com a prefeitura que foram pelo menos 15 dias de manifestação, 15 dias, nesse ano apenas, em que ônibus foram vandalizados aqui na cidade de São Paulo. Além dos vândalos que atacam esses ônibus em protesto, tem outros tipos de vandalismo, né? Na região central, por exemplo, ataque a ônibus tem sido muito comum, infelizmente, na região da Cracolândia. Mais de 400 ônibus tiveram que passar por manutenção esse ano só por causa de atos de vandalismo. É dinheiro público, né, da cena, que vai sendo gasto pra consertar esses ônibus que não podem ficar fora de circulação. Então... Obrigado.